Bora Lucas, bora garoto, o Márcio Quarta Show Bora Junior, capricha, caprinho Joga Show Vem para a produção, é isso Márcio Quarta Show Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da pitaria, eu não tô valendo nada Não quer casamento, mas eu quero cachorraga Márcio Quarta Show Quer namorar comigo? Olha que eu sou da pitaria Tô valendo nada Não quer casamento, mas eu quero cachorraga Márcio Quarta Show Vem para a produção, é isso Joga no balancê Joga no balancê Joga no balancê Joga no balancê Lucas, bora garoto, o Márcio Quarta Show Joga Juliette Joga no balancê Joga o balancê Joga na picada tá Joga na picada vai Luta se movimenta Compartilha, gente compartilha Droga bem acima Isso é massa e gosta show Opa, bora julinho